Música Hasta el momento la lateral del periférico ha sido cerrada para que las unidades de emergencia laborental lugar, mas noticias en MSN, el momento del derrumbe en Plaza Artes. Fuente, el Universal, has clicked para ver el video completo volver a reproducir el video siguiente. Zero hora e vinte e quatro minutos, Nadia creia que Croacia alegaria a la final, el Universal. Zero hora e trinta e dois minutos, Capitão Homicídio de Três Hombros e Michoacán, el Universal. Universal 1 hora e dez minutos, VA MLO por reduzir alta burocracia, busca eliminar subsecretarias em estados, el Universal 1 hora e seis minutos, Lei para crear la S.S.P.I.Y. de Voluntar Anticipada. Las prioridades en el Congreso, Olga Sanchez Cordeiro, el Universal. Zero hora e trinta e sete minutos, Vídeo mostra a Ninos aparentemente cedados, Y em Camiluas, Sacados de Cueba. Em Tailândia, el Universal, zero hora e quarenta e um minutos, Al Prámer, Avion de Passajeros de La Historia, Fuerros, el Universal, uma hora e seis minutos, Helena Poniatowska, visita a AMLO em suas oficinas, el Universal, zero hora e quarenta e quatro minutos, Apunalan, a Repartidor de Gasquice, Opus, Suaz Alto, el Universal, zero hora e cinquenta e cinco minutos, Se desata, Apoyokulich, traz graduação falida, é Universal, uma hora e vinte e oito minutos, S.I.G.O.I.A.N.T.E.